Olá pessoal, são todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu me chamo Mia, sou apresentadora aqui. Eu trabalho com ilustração há mais ou menos uns 10 anos e há 5 nós estamos juntos aqui nesse canal falando sobre arte, sobre desenho, ilustração, cultura pop e muito mais. Antes da gente começar, já desce aí, já deixa o seu like. Se você é novo por aqui e caiu de paraquedas, aproveita para já se inscrever que a gente tem muito conteúdo para te ajudar e dê uma olhadinha também, pessoal, na descrição do vídeo. Lá vocês vão encontrar vários links, como por exemplo, os links de todas as nossas redes sociais, você que quer seguir a gente aí em todos os lugares e também o link do meu curso em desenhoartístico.net que com toda certeza vai ajudar você que está tendo problema aí que a gente vai estar discutindo no vídeo de hoje, mas também vai te ajudar aí com todas as outras áreas do seu trabalho. Então você que está querendo aí evoluir, quem sabe até profissionalizar o seu desenho, dá uma olhadinha em desenhoartístico.net que a gente tem muito conteúdo para te ajudar. E como você já deve ter visto em algum lugar da sua tela, hoje a gente vai continuar a nossa série sobre algumas frustrações, algumas coisas que acontecem com os artistas aí de vez em quando e hoje a gente vai falar daquela coisa que acontece quando você começa a desenhar copiando referências, que é uma coisa que acontece com muitas pessoas e chega um momento que você quer começar a criar os seus próprios desenhos e você não sabe como. Hoje eu quero explanar para vocês aqui três coisinhas muito importantes para vocês entenderem e vocês conseguirem aí começar a aplicar aí esses métodos de criação nos seus desenhos. E sem muita enrolação, a primeira coisa que eu vou falar para vocês aqui hoje é que o jeito mais fácil é vocês começarem aos poucos. Vocês não precisam do nada pegar o papel em branco e criar o melhor desenho que vocês criaram porque também não é assim que funciona, né? Eu sei que o papel em branco pode ser uma coisa bastante amedrotadora. Então você que está sempre copiando aí, ao invés de você estar copiando completamente a sua referência, uma coisa que você pode fazer é você começar a fazer pequenas mudanças ali, para você ir se acostumando aos poucos a criar as coisas. Então você está lá fazendo um personagem, copia o personagem, por que você não muda o estilo de cabelo do personagem? Por que você não muda as roupas que ele está usando? Sabe, tipo, muda alguns poucos detalhes que aí você vai aos poucos aí se acostumando a estar mudando cada vez mais coisas. Então agora você muda só a roupa, depois você muda a roupa e o cabelo, depois você muda a roupa, o cabelo e o fundo, você se arrisca a pegar uma outra pose e quando você ver você já vai estar fazendo aí desenhos de criação aí, utilizando várias referências diferentes aí para criar uma única composição e você vai estar aí incluindo nesse grande mundo aí dos desenhistas que trabalham com desenhos de criação. A segunda coisa que vocês precisam entender é que basicamente a coisa mais importante quando você vai fazer criação de desenho é você ter o conhecimento teórico das coisas, conhecimento do que a gente chama de fundamentos do desenho. Eu vou dar um exemplo de um fundamento, que é um fundamento que a gente chama de luz e sombra. Luz e sombra é o fundamento que vai te mostrar aí como é que você vai criar áreas de luz e sombra no seu desenho para você gerar uma iluminação, para você gerar uma coerência e você criar volume nas suas formas. Quando você está copiando a arte de alguém ou então copiando uma fotografia, os problemas de luz e sombra eles já estão resolvidos para você, eles já estão ali, né, todos bonitinhos ali e a única coisa que você precisa fazer é olhar a referência e reproduzir, que eu sei que por si só já é bastante complicado. Agora, quando você vai criar, você não tem essa solução pronta, você tem que não só conseguir colocar isso no papel, que é a dificuldade aqui básica de quando a gente está copiando, mas você vai ter que colocar isso no papel a partir do nada, a partir simplesmente do seu conhecimento teórico. Então você precisa entender o que é uma fonte de luz, o que é um objeto iluminado, o que é uma área de luz, uma área de sombra, uma terminação, uma luz refletida, uma sombra projetada. Se você está assistindo esse vídeo e você não faz ideia do que diabos que eu estou falando, vai ser um pouquinho complicado você começar a criar assim e achar que você vai conseguir resolver todos os problemas, porque obviamente você não tem o conhecimento teórico necessário para isso, você ainda não tem os conhecimentos dos fundamentos do desenho. Nesse exemplo aqui eu dei o de luz e sombra, mas nós temos vários fundamentos, e eu vou colocar aí para vocês na tela uma listinha de alguns fundamentos básicos que todo mundo precisa ter pelo menos alguma noção. Caso você não saiba por onde começar a estudar esses fundamentos, eu vou deixar alguns materiais para você. Primeiramente eu vou deixar o link de um vídeo sobre como organizar estudo de desenho. Junto com esse vídeo você também vai ter acesso a um PDF para vocês organizarem aí esses seus estudos. E também vou recomendar aqui para vocês darem uma olhadinha nos conteúdos que a gente tem aqui no canal. Eu aqui nesse canal sempre tento trazer essa abordagem de estar trabalhando os fundamentos do desenho quando eu estou passando para vocês aqui o conhecimento, porque eu consigo ampliar e esses vão ser conhecimentos que vão ser úteis independente do estilo que você trabalha, do assunto que você desenha, do material que você usa, você sempre vai precisar desses conhecimentos básicos. Então eu sempre tento trazer para vocês aqui esse tipo de abordagem nos conteúdos do canal, então dá uma olhadinha aí, porque já vai começar a te ajudar bastante. Agora, se você realmente quer ir a fundo e você quer seriamente aprender esses fundamentos, eu vou te convidar a acessar desenhoartístico.net, que é a plataforma do curso que eu desenvolvi para vocês justamente a partir dos fundamentos do desenho. Você vai aprender a finalizar os seus desenhos, a sombrear, a colorir, a texturizar, tudo a partir dos conhecimentos que são realmente importantes, que são os fundamentos. Não vou passar fórmula pronta para vocês, não vou passar passo a passo, não. Eu vou passar para vocês os conhecimentos realmente importantes. Vocês não vão ficar presos a fórmulas prontas e a soluções que vocês não sabem como sair delas. Vocês vão aprender os conhecimentos que vão te possibilitar criar a solução que vai ser a ideal para o seu trabalho. Então, desenhoartístico.net, você que está querendo aí realmente aprender em profundidade os fundamentos do desenho, com certeza tem o conteúdo para te ajudar e vai ser um grande prazer ter você como meu aluno lá na plataforma. Para a gente continuar aqui o vídeo, a minha terceira, última e não menos importante dica é que a gente precisa entender o que é o processo de criação. Porque é muito fácil a gente cair na falácia de que criação é a pessoa ter aquela ideia maravilhosa que veio do nada na cabeça e daí ela pega o papel em branco e ela reproduz tudo aquilo e sai aquela coisa maravilhosa igual estava na cabeça dela. E, gente, isso nunca acontece. Basicamente, geralmente quando você está lidando com um desenho de criação, o que acontece com artistas que são realmente maduros é que, na verdade, a gente está pegando coisas que já existem na nossa biblioteca de referência e a gente está misturando isso e ressignificando e colocando ali num resultado que, no final das contas, acaba sendo um resultado original nosso. Existe uma citação muito famosa do Pablo Picasso que fala que os verdadeiros artistas são aqueles que roubam e, tipo, quando ele diz isso, o que ele quer dizer é que não adianta você ficar querendo ter a ideia original maravilhosa que vai surgir do nada na sua cabeça porque você vai ser um eterno frustrado. Você precisa ter uma biblioteca de referências. Então, quanto mais coisas diferentes você conhecer, artistas diferentes, inspirações diferentes, estéticas diferentes, até assistir filme, ler livros diferentes, mais material você vai ter dentro da sua cabeça para você juntar, misturar, ressignificar aquilo tudo e você vai devolver isso para o mundo aí no seu arte de criação, no seu desenho aí de criação. Então, a minha terceira e última dica é consuma coisas diferentes para você criar essa biblioteca pessoal sua aí para você ter material cada vez melhor para os seus desenhos de criação. É aquela coisa. Tem muito artista aí que é especializado em fazer cópias de Dragon Ball. Tudo bem, se esse é seu rolê, beleza. Só que quando esse artista precisa ir além disso, ele precisa fazer coisas diferentes, ele é extremamente limitado porque ele só consome aquilo, ele só faz aquilo, só conhece aquela estética. Então, é muito mais complicado você expandir caso você tenha essa limitação na sua biblioteca pessoal. Com essas três dicas, então, a gente já pode vir aqui para o encerramento do nosso vídeo. Antes da gente ir embora, eu queria te convidar a dar uma olhadinha nesse link aqui. Ele está fácil para vocês na descrição, é só clicar, que é o link de uma aula completamente gratuita que eu liberei para vocês lá do meu curso. É só vocês acessarem o link e assistir a aula, não precisa pagar nada. E você já vai começar a aprender os fundamentos de desenho. Nessa aula, eu vou estar explicando para vocês o que são os fundamentos de forma, proporção e gestual. E vocês já vão estar aí melhorando o esboço de vocês. Vocês vão poder usar esse conhecimento para pegar referências diferentes, por exemplo, de pose. Você reproduz essa pose de um jeito legal e aí você coloca os detalhes diferentes que você vai criar de cabelo do seu personagem, de roupa do seu personagem. Ou então, basicamente, dá para você usar esses conhecimentos como qualquer assunto que você queira trabalhar. Porque, novamente, são os fundamentos do desenho, são aqueles conhecimentos que todo artista precisa independente do estilo, técnica e tudo mais que você opte aí dentro da sua arte. Se você gostar dessa aula gratuita, gostar da nossa didática, considere fazer investimento aí no nosso curso completo. Quatro módulos super completos aí sobre fundamentos do desenho e da pintura para você estar evoluindo os seus trabalhos. Com isso, então, eu deixo todos vocês com um grande beijo e a gente se vê nos próximos vídeos aqui do canal. Um beijão, galera, e até! Um beijão, galera, e até! Um beijão. Obrigado.